Pessoal, pra quem não conhece, esse aqui é o meu mestre borracha da cidade de Tapetinga. Ele vai se apresentar, mas assim, eu não posso falar nada sem que ele saiba. Eu te amo. Ô Gal, ô Gal, ô Gal, ô Gal, é amor de aluna, viu? Paule! Ô Gal, você fica combinando esse tipo de gente pra cá? Galera, eu tava comentando ontem, a gente tava ali tomando um refrigerante, aí eu comentando. Mike e Nick, nós começamos com o trabalho com Gato Preto, depois com apoio de Paísca e todo mundo aí. Aí depois foi surgindo algumas personalidades e aí Baiana assumiu o nosso trabalho aqui na cidade de Mike Nick. Gato Preto assumiu o trabalho de Paísca, né, do Grupo Humildade. E a gente sabe que todo mundo é uma família só, todo mundo é capoeira. Mas tá de parabéns a capoeira aqui, nosso secretário aí, Ana Móvoa Força, obrigado mesmo. Baiana nos surpreendeu esse ano, né, com um evento maravilhoso. Desde ontem, uma festa muito organizada. Padrão voo de liberdade, a gente tava comentando isso. Quando há falhas, a gente comenta também, né, mas dessa vez você superou todas as expectativas. Você e tio, né, os alunos aí, o pessoal que apoiou, né. Ontem foi muito bom, hoje tá sendo muito bacana também. Acho que a gente vai fechar esse evento com chave de uva. Então parabéns, espero que ano que vem seja melhor ainda. Se for do mesmo jeito já tá ótimo, mas esforçar pra ser melhor ainda. E agradecer a todos vocês. Não grita não, colega. Eu acho que quando a capoeira é isso, a gente rever os amigos, rever os alunos, se abraçar, bater um papo. Ontem a gente ficou tomando um refrigerantezinho, a minha pé, duas horas da manhã. Então foi muito bacana, a gente bateu rezinha, bateu um samba, né, se divertiu pra caramba. E a capoeira nos proporciona isso, tá vendo? Então a galera que vem de fora, gente, brigadão, vai. Vai!